Olá! Muito obrigada por dedicar seu tempo para estar comigo hoje. Nós, aqui na DMA Global, em nome da Organização Internacional para as Migrações, ou OIM, precisamos da sua ajuda para criar um conjunto de ferramentas de treinamento que ajudará a fortalecer as capacidades das organizações diaspóricas em várias competências. As organizações diaspóricas, como a sua, desempenham um papel valioso, seja ao apoiar a comunidade localmente, nacionalmente ou internacionalmente, desenvolver parcerias com governos, setor privado e sociedade civil, em casa ou nos países de origem, e principalmente abrir canais de comunicação significativos. Como parte da sua Agenda de Migração para o Desenvolvimento, a OIM, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação estão embarcando numa nova iniciativa para fortalecer as capacidades das organizações diaspóricas. É justamente aqui aonde você entra em ação. Estamos entrando em contato com você e com outros líderes de organizações diaspóricas de todo o mundo e pedindo que você reflita sobre o papel da sua organização. Quais são os seus objetivos e metas como uma organização diaspórica? Você os está alcançando? E se não, quais são os desafios que você enfrenta? Quais são os obstáculos que te impedem de avançar? E, acima de tudo, que tipo de suporte, especificamente em termos de treinamento e capacitação, poderia ajudar a sua organização a melhorar sua eficácia? Com base nessas informações, nossa equipe irá compilar treinamentos existentes e desenvolver novos para atender a essas necessidades. Tudo isso estará disponível em uma plataforma online de fácil navegação e gratuita. Um espaço para materiais de treinamento diaspóricos em todo o mundo. Essa plataforma irá melhorar o bem-estar das organizações diaspóricas, a efetividade do papel que desempenham e o bem-estar das pessoas que estão lá para servir. Por favor, nos ajude a tornar isso realidade e compartilhe sua voz e experiência. Convidamos você a dedicar os próximos 20 minutos para completar esta pesquisa online. Todas as suas informações e dados compartilhados serão confidenciais e analisados como um todo. Seguimos as regulamentações gerais de proteção de dados e nenhuma informação pessoal será compartilhada sem consentimento. Além disso, algumas organizações serão selecionadas para participar da versão piloto do treinamento, que será desenvolvido. Se você estiver interessado em ser considerado para isso, por favor, deixe seu e-mail no final desta pesquisa e, de qualquer forma, compartilharemos a plataforma de treinamento com você assim que estiver finalizada. Muito obrigada por participar desta pesquisa e obrigada especialmente por tudo o que você faz nas suas comunidades de origem e acolhimento como líder diaspórico.